O baile pegou fogo Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Pode acender a fogueira, eu vou me balançar Reforrou a noite inteira até o dia clarear A turma toda gritava esse nome com emoção Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Fui para o forro brincar, foi tamanha emoção O baile pegou fogo, foi aquele poeirão A turma toda gritava esse nome com emoção Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Pode acender a fogueira, eu vou me balançar Reforrou a noite inteira até o dia clarear A turma toda gritava esse nome com emoção Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Suvarou o forro, cana, com limão Suvarou o forro, cana, com limão Suvarou o forro, cana, com limão O baile pegou fogo, foi aquele poeirão A turma toda gritava esse nome com emoção Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Pode acender a fogueira, eu vou me balançar Reforrou a noite inteira até o dia clarear A turma toda gritava esse nome com emoção Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Eu quero é dançar com forro, cana, com limão Eu quero é dançar com forro, cana, com 됩니다 Eu quero é dançar com forro, cana, com sebelum Eu quero é dançar com o dia clarear É dançar com forro, cana, com limão Lembrei do teu olhar Me apaixonei quando te vi O teu sorriso me encantou E agora eu só quero te amar Lembrei do teu olhar Me apaixonei quando te vi O teu sorriso me encantou E agora eu só quero te amar Vem meu amor, vem me amar Venha pra mim me apaixonar Esse é o forró, cana com limão Explode o amor por ti Em um momento de te encontrar Revela o meu carinho Vem meu benzinho, vem me amar Explode o amor por ti Em um momento de te encontrar Revela o meu carinho Vem meu benzinho, vem me amar Le, 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 leo Vem meu amor, vem me amar Le, 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 leo Vem yo pra mim me apaixonar Le, 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 le Amém. Você é o grande amor da minha vida Sem você, sem você não sou ninguém Enquanto eu estou aqui tão sozinha Talvez você seja nos braços de outro alguém Mas volte logo pra quem te espera Que ansiosa, tô te esperando Onde existe uma mulher sofrendo Onde existem dois olhos chorando Mas se existe outra alguém me esqueça Seja feliz, meu querido Não esqueça que mesmo sofrendo Você é o grande amor da minha vida Não esqueça que mesmo sofrendo Você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Sem você, sem você não sou ninguém Enquanto eu estou aqui tão sozinha Talvez você esteja nos braços de outro alguém Mas volte logo pra quem te espera Que ansiosa, tô te esperando Onde existe uma mulher sofrendo Onde existem dois olhos chorando Mas se existe outra alguém me esqueça Seja feliz, meu querido Não esqueça que mesmo sofrendo Você é o grande amor da minha vida Não esqueça que mesmo sofrendo Você é o grande amor da minha vida Não esqueça que mesmo sofrendo Você é o grande amor da minha vida Eu não vou negar que sou louca por você Tô maluca pra te ver Eu não vou negar, eu não vou negar Sem você tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar, eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é meu doce amado, minha alegria Meu ponto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou tua apaixonada, de alma transparente Uma louca, aluminada, meio inconsequente O caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo no meu coração Que deu um amor Que deu um amor forte forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nossa sem você Do Nordeste para o Brasil Forró, cana com limão Eu não vou negar que sou louca por você Tô maluca pra te ver Eu não vou negar, eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é meu doce amado, minha alegria Meu ponto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou tua apaixonada De uma transparente Uma louca alucinada Meio consequente O caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como tiro certo no meu coração Que deu boa base forte da minha praixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como tiro certo no meu coração Se eu já te dei o meu carinho O que você quer mais desse seu negro O que você quer mais de mim Já deixei de usar o meu perfume Porque sei que o seu ciúme não tem solução Troquei o meu fim de semana Troquei o meu fim de semana Que faz eu entender que a vida é feita pra viver O que você quer mais de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver Que faz eu entender que a vida é feita pra viver Que porroseira fogosa Que safadeza gostosa Gente que chega, gente entra, gente sai, gente fica, gente vai Não tem hora pra acabar Essa pisada ninguém se sai conseguindo É porro pra todo mundo até o dia clarear Nossa pisada a moçada se ataca no salão Na barraca o correira sobe no chão O cavaleiro pega a dâma pela mão É aí que a gente vê o fora do gavião O cavaleiro pega a dâma pela mão É aí que a gente vê o fora do gavião Peneira, peneira, peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Nego finge que é bom, passa a mão e tira a mão Peneira, peneira, peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Nego finge que é bom, passa a mão e tira a mão Peneira, peneira, peneira gavião Peneira, peneira, peneira gavião Peneira, peneira gavião Nego finge que é bom, passa a mão e tira a mão Peneira, peneira, peneira gavião Venera, 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 campeão Venera, 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 campeão E com o tempo passamos e chegamos Venera, 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 campeão Venera, venera, campeão Toda vez que lembro de você Sinto meu coração bater De saudade dos teus beijos Morro de desejo de te ver Onde estará aquela flor Sonho de um dia te encontrar Pegar na tua mão e dizer Baby, como eu quero te amar Amo você Vou te amar Quero te ver E te beijar Amo você Amo você Vou te amar Quero te ver E te beijar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Morro de desejo de te ver Com o limão Toda vez que lembro de você Sinto meu coração bater Sinto meu coração bater De saudade dos teus beijos Morro de desejo de te ver Onde estará aquela flor Sonho de um dia te encontrar Pegar na tua mão e dizer Baby, como eu quero te amar Amo você Amo você Vou te amar Quero te ver Quero te ver E te beijar Amo você Amo você Vou te amar Quero te amar Quero te ver E te beijar Amo você Amo você Amo você Mas que coisa gostosa a gente fazer amor Se você disser agora, meu bem, eu vou Mas que coisa gostosa a gente fazer amor Se você disser agora, meu bem, eu vou Fazer carinho, beijar na boca, ficar juntinho Que coisa louca, se balançando, não vai e vem E passar a noite todinha fazendo nenê Mas que coisa gostosa a gente fazer amor Se você disser agora, meu bem, eu vou Mas que coisa gostosa a gente fazer amor Se você disser agora, meu bem, eu vou Fazer carinho, beijar na boca, ficar juntinho Que coisa louca, se balançando, não vai e vem E passar a noite todinha fazendo nenê Esse é o forró, cana com limão Mas que coisa gostosa a gente fazer amor Se você disser agora, meu bem, eu vou Mas que coisa gostosa a gente fazer amor Se você disser agora, meu bem, eu vou Fazer carinho, beijar na boca, ficar juntinho Que coisa louca, se balançando, não vai e vem E passar a noite todinha fazendo nenê Mas que coisa gostosa a gente fazer amor Se você disser agora, meu bem, eu vou Mas que coisa gostosa a gente fazer amor Se você disser agora, meu bem, eu vou Fazer carinho, beijar na boca, ficar juntinho Que coisa louca, se balançando, não vai e vem E passar a noite todinha fazendo nenê Que coisa louca, beijar na boca, ficar juntinho Muitos animes と stickiando Fim Copo Música Um asa-bomba, um trienque, um pandeiro, muita gente no terreiro, velho, forró, se animar Pra melhorar uma guitarra, um oito baixo, quero levantar, sair até o dia clarear Esse forró tá gostoso, tá danado, é gente de todo lado, é muita gente no salão Mas acontece que a vida é um nocebo, toda morena que eu pego, ela já tem seu gostosão Sim, sim, 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 ela já tem seu gostosão Esse forró é um forró cana com limão Um asa-bomba, um trienque, um pandeiro, muita gente no terreiro, faz o forró se animar Pra melhorar uma guitarra, um oito baixo, quero levantar a barra até o dia clarear Esse forró tá gostoso, tá danado, é gente de todo lado, é muita gente no salão Mas acontece que a vida é um nocebo, toda morena que eu pego, ela já tem seu gostosão Sim, sim, 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 ela já tem seu gostosão Um asa-bomba, um trienque, um pandeiro, muita gente no terreiro, faz o forró se animar Pra melhorar uma guitarra, um oito baixo, quero levantar a barra até o dia clarear Esse forró tá gostoso, tá danado, é gente de todo lado, é muita gente no salão Mas acontece que a vida é um nocebo, toda morena que eu pego, ela já tem seu gostosão Sim, sim, ela já tem seu gostosão Perguntaram pra mim, se ainda gosto dele Descobri teu ódio, e morri amor por ele Hoje estamos juntinho, amanhã nem te beijo Separado e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dele, ele é meu, e sempre queremos mais Se me mandem embora, eu saio pra fora, ele chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio e desejo, é sonho e ternura Casal que se ama, tem mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se volto pra ele, e o mundo sem ele também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio e desejo, é sonho e ternura Casal que se ama, tem mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se volto pra ele, e o mundo sem ele também é vazio Perguntaram pra mim, se ainda gosto dele Descobri, descobri teu ódio, e morro de amor por ele Hoje estamos juntinho, amanhã nem que vejo Separado e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dele, ele é meu, e sempre queremos mais Se me mandem embora, eu saio pra fora, ele chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio e desejo, é sonho e ternura Casal que se ama, tem mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se volto pra ele, e o mundo sem ele também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio e desejo, é sonho e ternura Casal que se ama, tem mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio Mas se volto pra ele, e o mundo sem ele também é vazio Entre tapas e beijos, é ódio e desejo, é sonho e ternura Essa noite quero ver o sol raiar com alegria e animação Todo mundo forrozando, dançando agarradinho no salão E porroca e até o outro dia são forneira animando forrozão Vou dançar e namorar a noite inteira no forroca na culicão E tá porro gostoso, e tá porro simbom Esse é o forroca na culimão E tá porro gostoso, e tá porro simbom Esse forroca animando forrozão forneira e muito sol Esse é o forroca na culimão Essa noite quero ver o sol raiar com alegria e animação Todo mundo forrozando, dançando agarradinho no salão E porro vai até o outro dia são forneira animando forrozão Vou dançar e namorar a noite inteira no forroca na culimão E tá porro gostoso, e tá porro simbom Esse forroca animando forrozão forneira e muito sol E tá porro gostoso, e tá porro simbom Esse forroca animando forrozão forneira e muito sol Esse é o forroca na culimão E tá porro gostoso, e tá porro simbom Esse forroca animando forrozão forneira e muito sol E tá porro gostoso, e tá porro simbom Esse forroca animando forrozão forneira e muito sol E tá porroca animando forneira e muito sol Obrigado.